Olá começando mais um dia e foi um final de semana bem agitado a gente acompanhando as notícias desse furacão Irma e do José que vem aí vamos ver a direção dele mas eles estão focando mais as notícias no Irma mesmo das tragédias que aconteceram nas ilhas e no sul do país na Flórida tanto o problema é tanto o vento forte quanto a água que ele traz do oceano muitas casas inundadas muita gente perdeu a casa por completo saiu a notícia que quatro pessoas infelizmente faleceram vamos torcer para que esse número não aumente enfim e esperar que não que esse furacão perca força e com uma velocidade muito grande categoria 5 depois foi para 4 e para algumas cidades espalhou e acabou perdendo a força foi número 2 a quase 6 milhões de pessoas sem luz lá na Flórida é assustador mesmo poderia ter sido pior com certeza vamos aguardar as notícias informações tem família do marido lá tem uma amigas que moram lá e vamos ver eu tô programando é um dia tranquilo é ontem falei com meu pai e ele me lembrou dos figos eu aliás eu olho sempre eles aqui vejo que eles estão verdes mais é meu marido chegou a abrir um e por dentro ele tá rosinha até comestível que eu vou fazer é cobrir peguei uma camisa velha eu vou cobrir alguns para proteger eu não vejo muito bicho aqui não nem as folhas não estão muito comidas por lagarta no brasil lembro que eu via mais eu vou cobrir alguns e vamos ver tem um aqui ó que tá bem madurinho olha que lindo olha tá macio bem macio creio que aqui não temos o problema de lagarta né olha o outro aqui gente olha que gracinha cresceu bem eu cobrir alguns ali ó ali tem três ah minha gente precisa cobrir sim olha aqui não sei o que foi alguém veio e abocanhou ó meu pai tava certo olha pai aqui ó coberto de razão meu paizinho sabe das coisas sabe sim eu vou cobrir mais alguns aqui olha aqui outro bem madurinho eles ficam escondidos embaixo das folhas e acabo não vendo mas já cobrir eu vou cobrir mais alguns gente e vamos esperar e ver o restante muito legal vamos esperar e torcer para que o furacão perca realmente 100% da força e todos estejam só e salvos vamos continuar o dia e hoje é 11 de setembro também né gente percebi que as igrejas estão bem movimentadas mas a vida continua e na televisão as pessoas continuam fazendo as homenagens as pessoas que foram né aqui acabei de buscar buscar os vídeos que passei para de fita para dvd eu coloquei cinco mas só quatro ficaram bons ele disse que não tava em branco nem sabia então quer dizer que a fita voltou eu vou abrir aqui chegar em casa vou assistir nossa deixa eu ver de dois mil quatro dois mil e cinco ai gente acho que tem aniversário meu vamos lá essa aqui é individualizada né qual é qual dois três quatro porque foi o único que tava a fita a nossa que ele colocou é ele colocou aberto é porque eu mandei cinco como foi ah tem mais um aqui aqui tava em branco ele deixou separado não tem uso porque eu não tenho mais a câmera ai meu deus eu sei que eu tenho mais fita que tá no brasil meu irmão vai trazer então já sei aonde eu posso fazer fazer a mudança são quatro horas da tarde estou com vontade de tomar um cafezinho ai vim eu fazer um café aqui o pessoal costuma tomar café com creme eu nunca tomei e eu fiz o café preto fiz o café preto e tem que limpar e essas são as opções que tem aqui no momento o café preto de baunilha castanha com nozes e castanha eu vou experimentar separado e ver o que cada gosto tem para depois misturar e vamos lá vamos ver botei bem pouquinho vamos ver o primeiro castanha com nozes o segundo castanha puro leite de castanha ai hum melhor vamos ver o outro de baunilha e nossa como tem açúcar esse hein esse aqui fat free hum nossa mas esse é gostoso vem bastante açúcar ai caramba agora eu vou botar um pouquinho de café em cada copo misturar um bocadinho só para ver olha como é que fica eu vejo muito o do meu marido é assim essa cor só que o dele é esse aqui só que a é... não tinha né era dessa cor aqui eu não... eu não lembro eu não prestei atenção esse aqui acabou dessa cor mas era baunilha eu não sei vou experimentar vamos ver o que que faz o sabor que vai ter cada um hum tô sentindo firmeza hum esse primeiro misericórdia vamos ver o segundo Jesus só esse aqui passa é ó o que passa é o último mesmo que tem um pouco de ai gente não assim para explicar o sabor para vocês é um gosto de vamos dizer assim leite desnatado né que não tem gosto muito gosto de leite saborizado com um leve suave gosto de castanha muito suave de amêndoa de amêndoa e o mais cremoso que era o de baunilha o último que é adoçado que tem açúcar é gosto de leite integral com açúcar sabor sabor baunilha esse sabor mas eu prefiro o nosso cafezinho mesmo nosso café preto café com leite café com leite também gosto mas eu não sei meu paladar para leite tá saturou já tem um tempo talvez seja por isso pode ser que agrade muitas pessoas né mas para mim não então esse foi o meu dia tranquilo para quem viu pela primeira vez os vídeos que eu faço são mais do meu dia a dia mesmo não venho à procura de sucesso ou de curtidas mas quem quiser curtir curte é bem vindo eu mando aqui um beijo para toda minha família no Brasil que eu sinto muitas saudades dos meus cachorros Taylor Mia e Bonnie então até o próximo vídeo tchau tchau